Em Rio Preto, as autoridades de saúde estão preocupadas com a disparada de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de até 5 anos. O número de casos é tão grande que tem lotado os leitos de enfermaria e de UTI do Hospital da Criança e Maternidade. A Melissa Alcântara está ao vivo e traz as informações para a gente agora. Mel, qual a situação do momento? Bom dia. Oi, Jéssica. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, dos 20 leitos pactuados aí na UTI pediátrica, 32 estão ocupados. Já na enfermaria, dos 45 pactuados aí com o SUS, 56 estão ocupados. A gente está aqui com a doutora Fernanda, ela que é a diretora técnica do Hospital da Criança e Maternidade e é ela que vai explicar essa conta, essa matemática para a gente, que a gente fica meio sem entender. Bom dia, doutora. Como é que explica aí mais leitos ocupados do que disponíveis? Esse cenário ele vem se repetindo, né? Desde a semana passada a gente teve essa alta e ela permanece. O fim de semana foi de extrema lotação, muitos atendimentos, o que gera muita internação também. Então, nós temos capacidade para atender o que nós estamos atendendo, mas a gente não tem a pactuação de todos esses leitos com o SUS. Porém, a gente chegou num ponto em que a gente ocupou tudo o que a gente tinha disponível, né? O que a gente podia fazer a mais, a gente fez, as crianças estão acomodadas, mas a gente não está conseguindo, infelizmente, receber mais ninguém, tanto internação em enfermaria como para a UTI pediátrica. E agora há pouco a diretoria estava reunida, vocês trataram desse assunto, o que foi dito, avançou em algum sentido? É, a gente vem discutindo o tempo todo, né? O dia todo, durante a noite, durante o fim de semana, esse assunto a gente vem tratando com muito carinho, porque o nosso intuito é sempre dar o melhor atendimento para a criança. E nos casos de superlotação gera uma preocupação muito grande, né? Então, esse é o nosso limite. O que a gente discute é, mais do que isso, a gente não consegue, né? A gente não consegue receber e tratar da forma adequada. Então, a nossa discussão é exatamente essa, que, além disso, excede muito a nossa capacidade de um atendimento adequado. Que alternativas vocês têm encontrado aí para já atender esse número acima do que foi pactuado? Não, a alternativa é essa. Então, a nossa capacidade, é claro, tem o X pactuado, mas a gente consegue atender mais? Consegue, e é o que nós estamos fazendo. Só que, além disso, aí a gente não tem nem aonde colocar. Então, falar, então, mas não consegue receber mais duas crianças, mas a gente não tem o leito para essas crianças. Não é que a gente não quer ou que a gente realmente não consegue por espaço físico. E vocês estão colocando aí em pauta também buscar recursos, mais recursos com o Poder Público? Sim, com certeza. A gente está em constante conversa para buscar recursos e tentar alguma forma de expansão do espaço físico, né? O que motiva esse número tão grande aí de internações? As internações, elas aumentaram principalmente devido a casos respiratórios. Então, os grandes responsáveis são o sincicial e a influenza. O sincicial é o primeiro, assim, disparado. Tem alguns outros casos de outras patologias? Tem. Mas o grande, vamos dizer, responsável pela ocupação em lotação máxima é respiratório e sincicial. Hoje, se chegar uma criança, infelizmente, não vai ser atendida no sentido de internação. Internação, nós não temos leito. Então, como a gente procede? Chegou uma criança na nossa emergência que precisa de internação, ela vai ser atendida, ela vai ser acolhida, ela vai ser medicada. E, imediatamente, nós vamos, junto com o sistema CROSS, buscar uma vaga para que ela consiga ser internada em algum outro hospital. E a senhora acredita que isso seja sazonal, que logo isso passe e essa situação volte à normalidade? Essa época do ano a gente sempre tem esse aumento. Então, é março, é abril, maio, junho ainda fica, mas começa a cair e julho começa a melhorar um pouco, que é o nosso outono, né? Nós temos visto um aumento um pouco fora de época, né, ultimamente, mas o boom mesmo é agora. Então, esse é o período da sazonalidade. Nós esperamos que vá reduzir um pouco, mas como a gente tem um histórico do ano passado, veio tendo um aumento mesmo fora da sazonalidade. Tá certo, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Jéssica. A gente tem visto que o limite já chegou, já extrapolou no caso, né, de leitos aí disponíveis. E agora é isso, Mel. O hospital tentar, em uma negociação com a prefeitura, com o executivo, tentar achar maneiras de ampliar o espaço. Essa é a única alternativa, segundo mesmo a doutora. Mel, obrigada pelas informações, viu? Mel, obrigada pelas informações, né, de leitos aí.